MÚSICA 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 E ela foi embora Talvez mais voltada O que é que eu vou fazer? Vou comer ouro Vou cair na paga Vou largar a alegria Vou fazer a festa Vou viver e cantar Eu já fui pisado Por essa mulher O que ela me fez É meu desejo pra ninguém Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Eu tô só Vou querer fazer a festa Vou largar a alegria Vou lhe dar o dia de menino Eu tô só O que eu tenho a ser Eu queria O passarinho O lado de gargalho Dormindo de mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio De mulher querendo amar Não vou mais sofrer Não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Não vou mais sofrer, não vou mais chorar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar O Brasil tá cheio de mulher querendo amar Maravilha! Aí, nós somos cofres de família em casa O Brasil tá cheio de mulher querendo amar